E aí gente já fez o recolhimento aí da sua do seu emote gratuito aí do Clash Royale vou fazer meu aqui agora e vou explicar pra vocês como é que eu ganhei esse emote é bem fácil bem rápido se eu vou também essas coisas que rapidez aqui pra vocês e vou mostrar pra vocês rapidinho como é que eu ganhei esse monte da peca gratuito lendário ainda mais bem top onde você precisa aqui ó Tá bicho lindo ó topzera mesmo galera deixa eu ver aqui aqui não tem nada aqui também não aqui é meu clãzinho né ó meu clã tá bonito hein tá bom deixa eu pedir uma carta aqui antes de dizer pra vocês deixa eu ver evento tem esse aqui começa esse aqui termina então vamos nessa galera vou mostrar pra vocês aqui a ptex aqui vocês vêm aqui ó é que vai estar dizendo pra vocês como é que vocês ganham o finalmente entrou no Clash Royale aí vocês vão aqui ó do lado do é das opções né de configurações vocês vão aqui nessa coroinha aqui aí tá news royale né aí vocês vão mais pra carregar aí vocês vão aqui ó aí veja como ganhar um emote gratuito vocês vão e aperta aqui aí galera aqui tá dizendo aqui os youtube que tô dando em monte aí o que eu ganhei galera foi esse aqui ó gatão zudo aí galera aqui tem um dos youtube aqui todos é falar a verdade todos estão dando em monte aí você vai aperta em qualquer um deles aí aí você vai ver aí se quer no canais deles né aí quando eles postar que estão dando os em monte gratuito vocês vão rápido na hora mesmo não perca tempo não perca tempo eles vão rápido tá eles acham que vão tá fazendo live mas eles vão tá dividindo os em monte para cada vídeo e o em monte é bem top mesmo era que você precisa aqui ó o que que ele faz a nossa um top mesmo da horinha mesmo deixa eu mostrar aqui para gerar aqui ó bom então e é isso era é bem rápido um em monte gratuito é bem legal aí você vai fazer isso que vocês vai ganhar e ganhar sem morte aí eu fiz tudinho passinho por passinho eu fui ganhei esse monte qualquer dúvida aí deixando os comentários aí que vou estar respondendo todos vocês e é nós estamos juntos depois do fim valeu e deixa o like compartilha com geral em combate uma meta e rápido e aí de compartilhamento pra todo mundo ficar tá sabendo então sacanagem valeu e fui